A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Jânio Carlos, a gente vai deixar o seu currículo no RH. E qualquer coisa a gente entra em contato. Obrigado. Acabou? Só isso. Posso ir embora. Rápida essa entrevista, né, seu Alberto? Tanto tempo. Essa pessoa é muito ocupada. É rei do bife, né? O dono da maior rede de frigoríficos de toda São Paulo. O rei do hambúrguer. Você sabe quanto tempo eu demorei para chegar até aqui? Ou melhor, como eu cheguei até aqui? É porque nem trem passa. Pois é. Como você vê, eu tô sem dinheiro. Sem emprego. Eu tive que vender o convívio de cassete pra daqui. Pra chegar aqui e ficar quatro horas olhando pros peitos da sua secretária. Pra você me chamar. Sem nem olhar pra minha cara. E a gente vai analisar o truco rico. Tô segurando seu perto. Tô muito medo se eu já dei um ovo na boca de um palhaço. Isso aqui, ó. Eu ia buscar você. Porque eu sabia que você ia fazer isso comigo. Não. Calma. Eu não vou atirar. Sabe por quê? Porque você é tão insignificante. Que não merece uma bala no meio dessa sua cara. Você já comeu feijão hoje? Você sabe quanto tempo faz que eu não come feijão? Se eu te contar, você chora. Eu olho pra sua cara e vejo uma esfirra de carne seca. Mas não te comove, né, Soberto? Te comove, né? A vontade que eu tenho é te meter um balaço no meio da sua cara. Mas você tem que aprender a lidar com as pessoas. A falar com educação, a rir. A não fazer as pessoas férias te esperando a hora que você quiser. Sabe por quê? Porque o mundo não chega em torno do seu figo. Seu infeliz fêmea, filha da puta! Oi? A vaga é sua. Opa, opa, opa! Agora que eu não tenho essa porra levada sou eu. Enfia essa vaga no buraco do olho do seu cu. Sabe o que eu vou fazer agora? Vou embora. Eu vou embora porque eu não aguento ficar olhando pra essa sua cara de boi sonso, tá? Quer saber? Mudei de ideia. Eu vou embora. 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 Eu vou embora.